Olá, Enzo e Valentinas, como estamos? Sabe o que está acontecendo? O Kanye está surtado no Instagram. Em menos de duas semanas, ele já atacou. Eu tenho uma lista aqui, que eu vou ler pra você. Kim Kardashian, Pete Davidson, Billy Ives, Kid Cudi, Taylor Swift, Hillary Clinton, Ellen DeGeneres, Machine Gun Kelly, Jeff Bezos, Bob Iger, ex-CEO da Disney. Além de mais gente que ele arrastou pra essa treta, mas como aliados, temos Drake, Travis Scott e Julia Fox. O mais engraçado de tudo é que eu nem posso chamar apenas de bagunça, porque Kanye deu o seu próprio nome pra descrever toda essa situação. Guerra Civil, Kanye do Oeste. E eu também posso ser conhecido não somente como Breno Moreiro, mas como a Ilse Scamparini do YouTube. Porque nesses 11 dias eu estive de vigília. Monitoramento, plantão, rastreamento, a ansiedade lá no topo. Porque a cada notificação do Kanye, os batimentos aceleravam fortemente, assim. E a de zero a 100 muito rápido, meus amores. Porque ao todo, eu reuni mais de 90. Repito, 90 prints. Só pra trazer pra você a cobertura completa. Eu tenho pra mim que ninguém no YouTube está fazendo cobertura tão completa quanto a minha. E quem sou eu? Breno Moreiro. O seu sommelier de tretas gringas de tutupão. E sou o arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok. É importante você estar seguindo essas três outras redes, porque você vai fazer parte do ecossistema Moreiro. Sim, são muitos veículos de informação e entreterimento. Porque no Instagram você tem um conteúdo leve, despojado, closes. Bom dia com muitos stories. Tem também o Twitter. Que eu tô lá, ó, sempre desabafando tudo que tá aqui, ó. O Twitter é a minha pinceira, pra quem assistiu Harry Potter. E o TikTok, as pessoas me odeiam. É importante ressaltar que a primeira parte, o estopim de todo esse surto do Kanye está na primeira parte desse vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards. Em que Kanye fala que ele não quer a filha no TikTok. Naquele vídeo, muita gente me julgou como precipitado, deturpado. Dizendo que, na verdade, o homem tava preocupado. Era sim com a segurança e a privacidade da filha. Quando eu disse que isso era só pretexto, usar a filha de pretexto pra atacar a ex-mulher e o namorado da ex-mulher, todo mundo me julgou. Mas... Eu sou escorpião, gente. A minha intuição não falha. É assim que faz, não é? E aqui a gente vai descobrir que, na verdade, era tudo verdade. O que eu falei. O que o Kanye falou não é verdade, não é mentira. É palavras do oeste. Pra dar um prosseguimento aqui, é importante destacar que o TikTok da Norte e da Kika e também o de Penelope e Court está parado. Pra deixar o Kanye assim... Já que ele não toma um remédio, a Kika e a família tá lá. Ai, meu Deus, vamos acalmar esse homem, por favor, hein? Eu também tô doido pra ele acalmar. Vamos retomar o primeiro vídeo a partir deste post aqui. Em que ele vai atrás do número de telefone secundário de Kika Dasha, ex-West. As letras e as legendas deste tamanho, sem nenhuma vírgula, vamos aos trabalhos. Ele manda mensagem pra alguém e tirou o print e postou no Instagram. Me manda o telefone de Kika. E na legenda... Ontem aqui me ac... Eu não vou gritar que eu não sou sem educação igual a ele, não. Ontem aqui me acusou de colocar alguém para correr atrás dela. Então, deixa eu explicar isso. Eu imploro para ir à festa da minha filha. E eu sou acusado de estar drogado. Depois eu vou brincar com meu filho e pego meus graphic novels de Akira. Revista em quadrinho. E eu sou acusado de roubar. Agora estou sendo acusado de dar cabo nela. Ele escreveu... Que seria colocar um assino. Essas ideias podem realmente mandar alguém pra cadeia. E é assim que eles jogam com vidas de homens pretos. Ou eles garantem a liberdade ou então prendem eles. Não estou mais brincando sobre meus filhos pretos. Para quem chega desavisado pode até achar que o Kanye tem razão no que ele está fazendo. Mas, essas ideias que ele citou aqui realmente pode dar cadeia. Mas sabe o que pode dar cadeia mesmo? Talvez uma ordem de restrição que a pessoa não pode chegar muito perto. Isso que ele está fazendo? Kanye, sim. Não. Você não sabia. Pois é. Olha o desconforto que você está causando. Não só com a sua ex-esposa. Mas com seus quatro filhos. Ah. Não. Aí ele voltou. Dando o print de novo nessa conversa. Quando ele teve a resposta. E aí o cara que ele pediu o número. Colocou. Aqui está a Kanye. O número da sua mulher. Para você ir lá tirar a paz dela. Quem deu esse telefone foi o Larry Jackson. Que é marido de uma das amigas da Kim. A Steph Shepp. E aí na legenda dele. Muito obrigado Larry Jackson. Por me dar o telefone que ele marca na legenda. Kim Kardashian. Um homem. Bilionário. Seis bilhões de dólares. Quarenta e quatro anos. Cai em fake news. Sim, eu já vou adiantar que é fake news. Aí ele posta assim. Billy Eilish deu uma tirada no Travis Scott no show dela. Falando que ia esperar pelo fã ficar recuperado. Depois que ele recebesse uma bombinha de asma. Aí vamos de legenda deste tamanho também. Billy. Vamos lá. Nós te amamos. Por favor. Peça desculpas a Travis Scott. E as famílias das pessoas que perderam a vida. Ninguém pretendia que isso acontecesse. Travis não tinha nenhuma noção do que aconteceu. Quando ele estava no palco. E ficou muito machucado com o que aconteceu. E sim, Travis vai estar comigo no Coachella. Mas agora eu preciso que Billy se desculpe. Antes que eu me apresente no evento. Ela respondeu. Literalmente. Eu nunca disse nada sobre o Travis. Eu estava ajudando um fã. Vamos assistir o vídeo junto aqui. Porque eu não venho com pouca bosta, né? Eu venho com muita bosta. E aí, claro que eu ia reunir. Vamos assistir. Ai, tem uma bombinha de asma aí. Vamos dar para essa pessoa. Aí eles pegaram essa parte que ela fala I wait for people to be okay to move on. Para falar que ela jogou um shade do Travis Scott. O que a menina tem a ver com isso? Ela só fez o que todo ser humano faria. Que estava ali presente, né? No momento. Porque a gente sabe que não é a primeira vez que um show do Travis dá treta. O mais engraçado é que o Travis está junto com o Kanye, né? Eu estou fazendo assim como eu estou fazendo crossfit. O mais engraçado é que o Travis está junto com o Kanye. Eles vão se apresentar no Coachella. Só que, bicha, Kanye, ninguém, ninguém, principalmente o Travis, ia querer que você tocasse nesse assunto três meses depois. Sabe por quê? O Travis, na miúda, ó. Não passa nem Wi-Fi. Kylie, então... Ih, nem se fala. Até passei sal da Kendall Jenner, sobrou. Três meses depois, veio tocar no assunto que já devia estar enterrado há muito tempo. Só de processo, pela que eu vi da última vez, tinha 750 milhões em indenização para o Travis Scott pagar. Sem se contar contratos que ele perdeu. Então assim, Kanye, quem tem você como amigo, não precisa de inimigos do Oeste. E só piora. Se você acha que mexer com a Billie Eilish que estava fazendo nada, estava fazendo o bem, sem olhar a quem, e ainda jogar o amigo na lama, ele me vem com um edit. Em que temos Kanye West, Guerra Civil. Unidos, nós resistimos. Divididos, nós caímos. Aí de um lado tem Kanye West como Capitão América, Drake, Julia Fox, Travis Scott, e eu não sei quem está lá no fundo. E depois do outro lado contra, temos... Pete Davidson, Kika Dasha, Kid Cudi, Billie Eilish, e Taylor Swift. Kanye, sossega! Inclusive, vou deixar aqui o vídeo que eu fiz da Taylor Swift, muito trabalhoso, mas também uma análise completa dos ex-boys dela. Que estão voltando tudo, né? A loirinha está regravando o CD tudo dela. Mas assim, o que me assusta é... Ele, sem parcimônia, chamar o povo para as brigas, para as tretas. Kanye, Kanye, toma senso. Toma um remedinho. Toma um sessão de terapia. Ó, eu não estou fazendo piada com saúde mental, não. Inclusive, já teve outros acontecimentos em que ele estava também fora de controle. Em estado de mania. A doença que ele tem é grave. Ele é bipolar. Só que ele não busca tratamento. Sobe a justificativa que ia corromper o gênio criativo dele. É melhor jogar a família mesmo na lama? A sua família que você está tentando reconquistar a todo custo? Eu estou muito indignado. Não só pelo que o Kanye fez, mas pelo retrabalho que eu estou tendo. Porque ontem eu gravei uma hora e vinte desse vídeo. O meu microfone deu pau. Aí fui regravar. A câmera estava descarregada. Kanye, Kanye. E o seu santo é forte? O mais bizarro nessa história do Travis Scott. Caso você não tenha percebido, depois da tragédia do Astro World, quem chamou a atenção para desviar a atenção do Travis foi Kika D'Archa. E a bicha se sentiu apunhalada pelo cunhado que estava lá de mal comunagem com Kanye do Oeste. Que é quem tirou o sossego da Kika. Aí tem uma fonte aqui. Kim não está nada feliz que Travis esteja saindo com Kanye. Kim se esforçou para apoiar Travis publicamente após o incidente do Astro World. E ela sente que ele a esfaqueou pelas costas nas últimas semanas. Kim não disse nada diretamente a Travis porque ela não quer explodir as coisas mais do que já estão. Ela falou com suas irmãs e Kris sobre isso e todas concordam que é meio confuso. Ela só acha que agora o Travis deveria estar em casa com seu filho recém-nascido em vez de festejar com Kanye. E não mentiu. E aí depois passou um tempo e teve mais conversa. Aí a fonte. Kim pessoalmente teve uma conversa com Travis Scott. E Kylie deixou claro que ele precisa cortar os laços com o ex de Kika. Sua lealdade deve estar com a família. E ele está muito ciente do que aconteceu entre Kanye e a família Kardashian. Lembrando que foi o Travis que inclusive deu o endereço para a festa da Stormy Chicago para que o Kanye pudesse comparecer. Eu não julgo. a falta de convite porque a gente já entendeu que onde tem Kanye do Oeste não tem paz. Outra coisa é que Kourtney, Coco, nosso cristal carceriano lapidado em forma de lágrima, sem sal, Kylie, deixaram de seguir o Kanye. Inclusive, Travis não segue mais o Kanye do Oeste. As únicas pessoas que seguem ele são Mamacris e Fika D'Arche, que é o pai dos filhos, né? Se deixar de seguir então... Bicha! Xixa, xixa, corre! Eu tenho até medo de imaginar o que ele vai fazer porque vai que ele manda traduzir meu vídeo, né? Eu conheço pessoas loucas, meu ex-chefe, que traduziu vídeos meus só para saber do que eu estava falando. E eu fui perseguido por isso. Eu não estava falando nada demais. Aí você pensa, já atacou quem estava quieta? Já atacou o Travis Scott? Kika? Quem falta atacar? Um grande amigo de longa idade. Kid Cudi. A foto é ele, Kanye, com o Timothee Chalamet, Kid Cudi e Pete Davidson num jantar. Rolês aleatórios. Enfim, não tem nem o que eu tentar explicar aqui, não. Só que a legenda é eu só queria que meu amigo estivesse do meu lado. A faca vai só afundando. Isso porque o Kid Cudi não rompeu laços com o Pete Davidson. Eles ainda conversam. Detalhe, essa foto é de 2019, tá? Aí o Kanye voltou com mais uma publicação. Montagem, assim, de milhões. Quem vai ganhar? Kanye, Drake e mas não sei quem? Ou Kid Cudi e Pete Davidson? E aí a legenda é ok, último dessa noite. Talvez. E não foi talvez, né? Porque ele voltou pro Kid Cudi. Postou um print que não dá pra ler direito. Mas eu entendi que é amigo do seu inimigo. Corta. Kanye só está limpando. Corta. E não tem problema nenhum. Corta. Aí na legenda. Eu valorizo comunidades. Eu amo meus amigos. Eu amo a minha família. O motivo de pedir a Cudi para pelo menos falar com Skit é porque durante anos Cudi sempre fez parecer como se fosse eu e ele contra o mundo. Agora que estou lutando pela minha família ele não está do meu lado. Isso é muito maior que a música. Skit é o apelido que o Kanye do Oeste deu pro Pete Davidson. Skit eu tentei pesquisar mas não tem nada assim com muito senso pra trazer aqui de explicação. Pode ser Caipira pode ser uma coisa que ele juntou duas palavras um trocadilho. E outra. Agora que estou lutando pela minha família lutando contra quem? Quem está contra você? Eu acho que você está lutando sozinho. Até a Kika que é sua ex-esposa deu uma resposta. No meio de 90 prints que eu tirei tem uma vez que a Kika se manifesta. Nova? Uma. 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 Para de se indispor com todo mundo. Para. E pior gente eu não estou nem num quarto do Sprint viu? Já vou te dar a dica porque pega uma pipoca tá com um sazão em cima um sazão refrigerante um negocinho pra você beber porque hoje vai render. Eu gravei esse vídeo ontem deu uma hora e vinte e eu estou regravando. Vai saber se eu vou mais rápido ou se eu já estou ainda mais familiarizado com o assunto se eu vou me estender. Aí ele volta com mais uma foto do Kid Cudi. O Kid Cudi tá um delícia nessa foto inclusive. Aí ele fez We Are Who Are também ótimo ator puro talento. Eu nunca teria pedido lealdade se ela nunca tivesse sido oferecida. E achei uma imagem legal porque eu amo Cudi e sempre amarei. Mas Donda 2 o álbum do Kanye que eu já falei que também vou deixar aqui no card. é sobre correr de volta para aquela casa em chamas. Respeita o fato de nem todo mundo estar pronto para a fumaça. Eu entendo que assim esse correr de volta para aquela casa em chamas que ele inclusive usou uma casa cenográfica para colocar em chamas a gente já sabe que o Kanye do Oeste é kamikaze. Kanye e kaze. E nem todo mundo tá pronto para a fumaça porque nem todo mundo tá delirando igual você tá gato. Ninguém precisa estar pronto para a fumaça não. Você tem que correr da fumaça? Gente, não existe amor com dor, tá? Amor é amor. Amor é para elevar. Se for com dor já é outra emoção. É o que a vida me ensinou. Nossa, vou até deixar uma frase aqui de motivação. Aí ele escreveu no caderno e postou. Só para todo mundo saber, o Kaze não vai estar no Donda porque ele é amigo de você e saiba quem. Do Valdemar que ele é amigo? Agora a gente vai falar em língua de Billy. Língua de Billy? Billy é o Fidioglota? E aí eu amo o emoji. Não é só você que tá confuso não, viu? Todo mundo tá ó... É por isso que eu tô aqui, né? Explicando todo esse circo que você tá fazendo. E aí eu amei que o Kid Cudi resolveu se indispor, mas se dispôs com humor. Poxa, que ruim, hein? Eu não quero estar no seu álbum não, seu dinossauro! Girei pra velhote. Ha, 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 ha. Todo mundo sabe que eu fui a melhor parte dos seus álbuns desde que te conheci. Vou orar pra você, irmão. E pior, lá no Twitter teve uma pessoa que colocou assim, eu não sei se o Kid Cudi foi a melhor parte sobre os álbuns recentes do Kanye West, mas essas são as maiores músicas em cada um dos seus trabalhos mais recentes. e que o Kid Cudi está em todas elas. Não é você que é o Genius, Kanye West? Você não é o fodão que faz as coisas tudo sozinho? Como assim o cara que você simplesmente chutou toda a sua vida pro seu amigo do Valdemort, que na verdade é o Pete Davidson? Tudo pela criatividade? Olha, o que um remedinho não faria, hein, na sua vida em Kanye? Imagina viver equilibrado? Será que você é iracota? Será que você é iracota? E mais, viu? Não foi só isso, não. Conversamos sobre isso semanas atrás. Você é um idiota por distorcer a conversa e postar essa mentira só pra pagar de legal na internet. Você não é amigo nenhum. Tchau. Deus abre a porta pras pessoas erradas saírem da sua vida. E o Kanye saiu. Eu amo que ele não leva desaforo pra casa mas eu também entendo que quanto mais você responde o Kanye do Oeste mais você tá alimentando os ataques dele. E enquanto isso a ex-esposa que se pronunciou apenas uma vez lá no inicio no primeiro post aqui a gente já tá no post em 2022 ela postou uma capa linda em que ela aparece na Vogue. É capa da Vogue, bicha. E aí tem um shade sutil porque a chamada da revista é O Novo Mundo de Kim. Escolhi eu mesma. E também saíram fotos exuberantes dela mas também dos filhos. Quem você acha que reagiu vou te dar uma chance. Deus, por favor traga nossa família de volta. Isso tudo nas letras tudo em caps lock. Kanye não tem como Deus trazer de volta uma coisa que você não só abandonou foi você que roeu essa família como também você trabalha constantemente pra se afastar cada vez mais. Coitada das crianças que tão ali nesse meio. Que criança nem não tem consciência de adulto. Adulto tipo sabe se virar melhor. Alguns adultos não canidoeste tomam decisões maduras. Enfim. Surtou, surtou, surtou BUM! Limpou o feed. Eu queria ressaltar que ele limpou o feed pra você entender que eu tinha que ficar acompanhando cada foto que ele postou pra não perder nada. E tinha que tirar a foto do feed pra saber também a ordem que as coisas aconteciam. A dedicação. Por isso peço que deixe seu like que se inscreva no canal porque o trabalho aqui é de qualidade. Eu não trago fofoca pela metade não. Aqui eu sou o Fifi profissional e quero fazer de você um Fifi inteirade perder nos assuntos. Mas não pense que essa limpeza foi à toa que ele já voltou com muitos posts. Dessa vez ele estava atacando o Pete Davis. Postou uma foto assim. Eu já entendi que a parte do cortar antes de postar no Instagram o caninão é muito bom. Só um movimento de pinça aqui, ó. E aí você faz um... Mas ele postou uma foto da Kika e do Pete ambos com a cabeça cortada apenas com a mão dada e aí ele escreveu na legenda. Olha, esse idiota eu fico pensando se o Instagram vai bloquear meu perfil por estar xingando o namorado da Hillary Clinton. Você vai entender. Aí ele tirou um print aqui e postou foto dos comentários. Obrigado a todos os meus fãs pelo apoio. E você pode dar um Google nesse negócio da Hillary. Não estou inventando nada. Aí ele me vem com um print de uma página de fã clube dele com um post que é uma tatuagem da Hillary Clinton que quem teria feito é o Pete Davidson. Quando eu marco as pessoas nos meus posts eu estou na verdade reunindo a internet. Tem um grupo de pessoas que comandam a mídia e as eleições. Obrigado Deus pela liberdade de expressão. Vamos lá ensinar o básico para o Kanye. Já ouvi aqui a ditada do fofo que é assim a sua liberdade termina quando começa a do outro. Então. Liberdade de expressão você pode falar o que você quiser contanto que não prejudique a liberdade do outro. Se você está prejudicando a liberdade do outro não é liberdade de expressão. Já é outra coisa. Ofensa. Aí ele postou agora um print de uma tela preta já estava cansada ele estava mais preocupado com a legenda e o post de feed. Vocês viram aquela tatuagem mas se eu falar alguma coisa me chamam de louco. Qualquer coisa que ele fala coisas leves com senso. Eu já disse não vou usar isso de novo quando um homem lixo vai trabalhar ele vai cheirar a lixo. Aqui é importante que a gente se atende porque ele fala assim Pode ser duas coisas ou é um gari ou é um homem realmente lixo. Eu tenho fé no bem então vou falar que é o gari. Mas está na hora de botar o lixo para fora de casa. Aí a gente já perdeu tudo ele chamou o Pete Davidson de lixo mesmo e ele é que vai botar o lixo do Pete Davidson o próprio Pete Davidson para fora de casa. A casa nem sua mais fofa. E aí você pensa tem como piorar? Tem. Tem sim. Ele postou uma foto que é uma montagem dele de Venom e o Pete Davidson de outro Venom. Fight Night Noite da Luta West vs Davidson e a Kika Darcha com o look do Matt Gala lá no fundo. Eu queria saber quem está alimentando ele com essas postagens. Jogo perigoso. Isso não é sobre o Skit já estou na legenda. É sobre vender a vocês uma narrativa. O Skit só está fazendo a parte dele em Frozen 3. Aceite que não vai estar nos cinemas dessa vez e sim no Daily Mail. Diga ao Bob e todos da equipe da Disney que vocês desperdiçaram seu dinheiro em Star Wars e Marvel. Por mais que isso traga lucro vocês nunca vão controlar as escolas. é o que? Ninguém nunca ouviu uma música do Machine Gun Kelly Bob. Uma página de meme ficou confusa com essa postagem do Kanye. E aí eles repostaram e embaixo escreveu assim que diabos é isso que você está falando. A resposta do Kanye saiu depois. Mas já que o meu trabalho é organizar a bagunça que ele faz eu vou sair da ordem cronológica só para você não ficar perdido aqui no enredo da história. Aí o Kanye respondeu assim na legenda deste tamanho. Então em And Memes olha só a Disney é dona do rumo a Disney quer influenciar uma faixa etária mais ampla a Disney colocou o ator Skitty para atuar em alguma narrativa maior abre aspas mas por algum motivo se recusou a dar um estilista a ele. Eu escrevi essa última parte intencionalmente para ser engraçada. Eu faço piada enquanto falo sobre meu ponto de vista assim como o SNL que também é uma gangue da Disney. SNL é um programa de comédia tipo um zorro total dos Estados Unidos que o Pete Davidson trabalha. Bob Iger comprou a Marvel e a Disney para ganhar mais influência no mercado adolescente e Ellen DeGeneres e Hillary Clinton estão sussurrando no ouvido de 5 a 1. Skitty o Pete Davidson usou bonés de paródia do Trump que o boné Make 2006 Kanye Great Again Back Again alguma coisa assim tipo volta com o Kanye de 2006 porque em um SNL de 2018 o Pete soltou esse vídeo aqui. Kanye I know you're like yo this is the real me I'm off the meds take them there's no shame in the medicine game I'm on them great take them there's nothing wrong with taking them if I ever got on a plane and the pilot said I just want all you to know this is the real me fly não mentiu I jump out being mentally ill is not a excuse to act like a jackass ok? me 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 you can I can you can you can you can 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 name conversa com o Pete e vamos voltar aqui os que te usou bonés de paródia do Trump para me ridicularizar por não estar no meu lugar de preto como eleitor e fazer piadas sobre minha saúde mental ele é um capacho eu não sou doido eu não teria um impacto tão grande na cultura dos últimos 20 anos se eu fosse uma coisa não é outra essa é a narrativa de verdade o resto tem medo realmente mas agora que eles mexeram com a minha família vou cair dentro eles quem você é um isentão né você não fez nada simplesmente acordou o divórcio que quer pedindo distância assim ó acordei o mundo está de cabeça para baixo pobre cani do oeste pobre pobre aí ele volta atacar o pit day só porque ele postou outro print o print está cortado né não é novidade a gente já entendeu o péssimo talento no cani de a gente postar no Instagram enviou fotos íntimas com a Ariana Grande para o Mac Miller para eliminar as chances do rapper o Mac Miller ter alguma coisa de novo com a Ariana Mac Miller namorava a Ariana grande antes do Peter eles só para te dar um pouco de contexto a Ariana descobriu isso por parentes do Mac Miller e terminou noivado com o pitch aí a legenda ele postou sem comentários as fontes confia no pai né o homem já caiu em duas fake News para não falar de outras muitas que ele já deve ter caído olha eu acompanho muita vida da Ariana grande o pit Davidson não é santo como já falei aqui no vídeo o perigo de que que está namorando esse homem mas né amanhã já tá fragilizada se ele faz ela rir então vamos de pit Davidson né Kika tem homens melhores tem os melhores mas você não me deixa chegar perto da família para te aconselhar né cani se prestar isso fake News cara você melhor que isso aí eu acho e outra gente isso é muito grave que a gente sabe que o Mac Miller tirou a própria vida depois ele vai ficar até como é que Miller que eu nem falei lá no início do do vídeo e tá mexendo aí depois ele vem com um carrocélio aí ele posta uma foto do machine gun Kelly e do pit Davidson fazendo propaganda para uma marca de cueca e na segunda foto é assim cortado de novo né mas eu vou tentar decifrar aqui como eu nunca estaria no caminho dos seus filhos é uma promessa como vocês criam seus filhos é da sua conta e não da minha eu espero que um dia possa conhecê-los e possamos ser todos amigos um dia quem viu isso foi o pit Davidson para o cani o pit que não é uma pessoa assim muito sensata foi maduro e o cani escreveu assim na legenda você nunca vai conhecer meus filhos muita gente deve ter cogitado assim será que é um cani mesmo Será que o Instagram dele não foi hackeado nisso ele já pensou lá na frente cata esse próximo post vamos de carrocélio do oeste de novo dessa vez com três fotos na primeira ele aparece normal segurando um caderno branco na outra ele já coloca a máscara do Donda na terceira gente tá parecendo terrorista mas aí a legenda minha conta não foi hackeada eu estarei no Sunday service o culto dominical dele a noitinha e vou levar o santa e a norte para o Super Bowl logo depois arroba de refins eu vou dobrar o que quer que estejam te pagando para você não ter que olhar para aquele capacho de novo beijos de luz o arroba de chefe na verdade é colega de SNL do pit Davidson ele se chama Michael Che e ele respondeu desculpe mas eu nunca trairia meus amigos por menos o que é o triplo do salário isso mesmo 90 mil por ano isso dá uns dois e quinhentos dólares uma pessoa que aparece na televisão eu achei que era mais mas enfim plano de saúde e plano odontológico quatro semanas de férias escritório de esquina além disso um par de red October tamanho 12 e você tem que me dizer o que que você vai usar na noite anterior para que possamos andar como gêmeos faz isso por mim e eu vou acabar com aquele prédio o red October tamanho 12 esse tem mim aí que tá na faixa dos 15 mil reais é easy é do cani e aí o cani postou de novo a mesma foto que ele postou antes o pitch ariana isso é amor kid que ele escreveu apenas KD que eu vou interpretar como o kid simplesmente e isso me faz entender e me libertou eu vou falar para todo mundo que eu ver hoje que você deu like no meu post pela primeira vez depois de muito tempo eu me sinto reconhecido o delírio o pitch Davidson só para você entender deu like no post do cani e aí o cani vem assim falando manso você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim se sentir descartado isso cani tá falando dele mesmo viu eu estava começando a sentir que era eu contra o mundo pessoal eu não sei se você percebeu assim o cani e fala como se estivesse falando numa plateia eu entendo que na cabeça dele ele tá tentando chamar todo mundo fala assim gente olha como eu tô sendo injustiçado o homem que só quer a família de volta mas na verdade ele não olha para si mesmo não precisa de plateia você precisa de um espelho para olhar tudo que você tá fazendo se você se ouvisse você não apagasse os posts você ia reler com mais calma tá no lado polar do bem não no lado polar do mal e aí você ia entender que tá errado não é assim que se recupera a família não é desse jeito cara não é e o pior gente o homem que ele tá contra deu um like no post dele o homem desabrochou vamos já derreteu todo meu deus meu deus meu deus ó deixa o seu like sério mesmo se inscreve aqui no canal passa tanta informação de qualidade e assim ó manda também entendeu valorize os seus amigos se fiz e o seu fifi local eu meu local fifi postou print de outra página no instagram dessa vez o cheiro obrigado cheiro por sempre demonstrado seu amor obrigado por me ajudar a controlar minha própria narrativa e não escrever contra mim se a narrativa é só sua que que os outros vão controlar quando um time ganha o Super Bowl não se comenta sobre o quão suados os jogadores ficaram ou quanta dor eles sentiram naquele jogo sobre e levar para casa aquele troféu então quando entro no meu insta não tenho medo de suar primeiro você não objectificou a sua família chamando ela de troféu segundo que você não fez uma analogia entre suor e o surto que você tá tendo e isso não é um xilique isso é liberdade de expressão eu já falei que que é uma liberdade de expressão é uma forma de mídia está fazendo que mídia são essas pessoas Jeff Bezos o dom da Amazon comprou o Wall Street Journal e ainda assim nunca terá esse nível de influência o seu nível de influência será que o Jeff Bezos ia querer a sua influência cani as coisas que está fazendo não importa quantos jantares ele tiver com a minha esposa e o skater o Jeff Bezos tendo jantar com a Kika e page 6 pare de usar fotos ruins de mim pessoal aquele escritório inteiro daria tudo para ter um date comigo não errou o Kanye é gostoso gente vamos combinar nossa eu achei ele muito bonito mas assim vale a pena mexer com esse homem que sentada seria essa que ia desgraçar com essa cabeça inteira não vale entendeu tem que raciocinar a Kika já raciocinou ela já carimbou e falou assim não se afaste e assim ela libriano congeminiano os astros estão super a favor eu acho muito fofinho eu achei que eles seriam eternos o casal mas com as coisas que o cani faz eu tô do lado da Kika ela merece paz de espírito ninguém na conta de um homem intransigente igual esse não aí o ego dele já ficou lá nas alturas porque ele postou um print de assuntos mais comentados no mundo inteiro e ele era o primeiro acima do Super Bobo agora o Super Bobo tava sendo falado de maneira positiva o cani mas ele postou isso com maior orgulho egocêntrico né E aí colocou lá na legenda eu não acordei e lutei pela minha família para virar trending topic no Twitter mais que o Super Bowl mas aconteceu o Super Bowl reúne famílias para todos os casados de um abraço apertado no seu cônjuge para que eles saibam o quanto você ama e admira essa pessoa porque tem sempre um esquite à espreita a cada esquina imunda esperando para ajudar a destruir sua família e andando por aí de cueca perto dos seus filhos eu gostaria que minha esposa estivesse comigo e nossos filhos sentados na primeira fila do estádio arroba Kim Kardashian sim ele marcou ela lembre-se sempre que o oeste o papai oeste aqui foi o seu maior W essa expressão quer dizer o seu maior amor aqui que realmente falou diferente de você cani ela sempre encheu sua bola ela nunca tentou te jogar na lama igual você faz com ela ela falou aqui que eu fui casada três vezes ela só não eu considero casamento de verdade o que eu tive com cani tiveram quatro filhos era uma história linda mas da última vez o cani surtou né vou deixar aqui na época da campanha presidencial e vamos de mais print dessa vez cortando de novo a mensagem mas dá para entender que assim ele sabe que isso na verdade é um set de filmagem e todos estamos vivendo o show de trume quem enviou e para quem estava sendo falado não sabemos mas o cani comentou sobre aqui está algo que eu tenho que desfazer significa remover o feitiço que está sobre as pessoas um homem que gosta de um trocadilho né em inglês ele fala assim que são sem a resto de espelho que é tirar o feitiço mini remove de espelho porque um meio de comunicação pode postar 20 vezes ao dia mas se eu postar esse tanto parece que tem algo errado não parece não tá errado mesmo você não é meio de comunicação você mesmo já se respondeu cani mas ele continua não é o instagram nossa própria plataforma de mídia pessoal isso aqui que eu vou falar agora não tem senso tá mas enfim para que eu possa fazer os estádios balançarem ou botar fogo em mim mesmo mas quando eu vou para o instagram eu tenho que postar pouco sim quanto menos melhor calado vence nesse caso você não vai vencer nada você mesmo destruiu sua chance de ter qualquer coisa que você queria de novo vamos continuar aqui enquanto eu calmamente levo meus filhos para o jogo super bom eu amo estar no controle da minha própria narrativa eu me sinto livre aqui eu não sei se ele tava falando de alguma música se eram 10 mil vozes ao mesmo tempo digitando os dedos é muito difícil as coisas que o cani fala assim é tudo assim você não consegue entender que tem 10 mil assuntos acontecendo ao mesmo tempo aí ele recebeu uma mensagem primeiro lugar nos trending topics mudando paradigma eles não tem noção continue assim ou de ou de original great que podemos traduzir como fodão aí o cani respondeu no dia do super bowl enquanto eu estou indo para o super bowl deus tem um plano e na legenda deus tem um plano eu vou postar uma foto me segue lá no instagram deus tem um plano isso eu entendi que ele tava indo para o super bowl e aí ele postou uma foto de uma faixa acredite em jesus não abaixou desde cantas né já baixou o cani pastor aqui cani sem nexo postou essa foto aqui que eu não entendi dessa aquelas luvas de torcer né que aqueles dedão gigante mas sim você entender que vem ali postou para a confusão que esse homem tá vivendo coitado coitado ele precisa de ajuda mas ele não tá entendendo tanto que ele tá em mania tipo maníaco mesmo tudo é muito inflamado que ele sente tudo tá flor da pele e não consegue dar assim peso para as emoções dele entendeu tudo ali é tem o mesmo peso só vai confusão dedo no cu e gritar ao mesmo tempo que eu acho que ele tá muito confuso eu acho também que ele não dá ponto sem nó eu peguei esse print aqui ó que ele postou música nos stories música do álbum dele divulgando gente aproveitando que os números estão lá em cima para divulgar a que custo é disso que eu tô falando quando o povo se preocupa mais com o número do que com a própria vida já não tem nada a perder né você já perdeu tudo é prestador querendo de volta mas sim ele sabe usar os stories ele tá usando o feed essas legendas xexê lenta de propósito e vai limpa apaga de novo e vaga maníaco tanto é que mudou de novo o feed dele em mais uma situação de oportunismo ele postou um comercial que ele participou para uma marca de fast food no meio do olho do furacão agora como isso parece para a marca mais uma vez tentou fazer o bem a quem tu trevas e já errou que essa marca então eu ia ficar muito puto tá envolvido nessa confusão do cânia e como marca mas enfim né na legenda ele colocou assim como é bom ser um artista livre eu lutei por minha família tivemos o sunday service fui mais falar do que o super bowl enquanto estava no super bowl com meus filhos o del que eu acredito que é um jogador meu amor deu a mim e aos meus filhos sua luva jay fez show rams que eu adesse o time ganhou eu participei de um comercial que passou durante o super bowl para uma marca de fast food deus tem um plano amor acima do medo hoje foi incrível esse negócio de falar que deus tem um plano não sei quem acima que não sei o que no brasil a gente sabe quem usa desse discurso e não é uma boa pessoa e aí ele volta saiu do super bowl postou foto da kika com pitt davison e eu amei que aqui que usou o casaco que ele deu para ela antes do snl dela participar do snl ela foi host tamori aí a legenda novamente sem vírgula sem nada minha treta não é com aqui eu amo minha família então pare com essa narrativa eu não vou desistir da minha família ah tá você não tá contra a kika não você está sendo abusivo tóxico desumano incoerente dissimulado você não tá contra a kika eu comprei esse casaco da foto antes dela aparecer no snl e eu achei que seria particularmente especial eu tenho fé que a gente vai reatar eu nunca tive nada contra o daily mail eu amo todo mundo na mídia e eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo aquele já tá a paz falando eu falo diretamente com a mídia do mesmo jeito que um jogador fala com um juiz em e o mundo é a nossa quadra assim como no basquete e também a arena da opinião pública que analogia são essas essa parte é pior temos um relacionamento público porque somos pessoas públicas então para o público e também para a imprensa às vezes as pessoas me chamam de louco mas estar apaixonado é estar louco por alguém e eu sou louco pela minha família feliz dia do são valentine que é o dia dos seus namorados gringos olha como funciona a cabeça do cani temos um relacionamento público ele aqui em que nem tem mais porque são pessoas públicas ou seja por serem pessoas públicas ele justifica que o relacionamento tem que ser público para mídia e para os fãs a gente já deu um mergulho breve mergulho para o lugar muito sombrio que é a cabeça do cani só que essa sequência de post calma tá não acabou não tem mais mas gente é assim que funciona a mente de um gênio criativo como ele mesmo se intitula eu fico imaginando os divertidamente na cabeça do cani é só gritaria só escorrendo assim ó meu deus aí alguém mais alguém concordou com ele ele tirou o print assim isso é um homem de verdade faz lute por sua família e gente lutando contra quem especificamente só se for contra a família dele lutar é um sentido assim bem agressivo né que é o que o cani tá fazendo vamos trocar de palavra vamos parar de vangloriar as atitudes desse homem que nada mais passa do que abuso pós-divórcio coitado da Kika ela que tá com a guarda dos filhos tendo que lidar com tudo isso e ainda controlar o emocional das crianças aí ele escreveu na legenda obrigado galera pelo apoio a minha família minha família significa muito mais do que qualquer outra coisa que eu poderia conquistar na vida são duas coisas diferentes né a gente não conquista família família não é uma coisa a família a gente mantém é sobre manter coisa que você não está apto claramente para fazer se alguém que me ama e ama também a minha família grite para ele pete dave são na rua perdedor do fundo do seu pulmão e diga que me e para sempre e um emoji de coração partido dinheiro não é tudo né cani você não pode comprar uma família você cuida da sua família você mantém a sua família você convive com a sua família não é um objeto são coisas diferentes olha que esse homem tá pedindo para o povo ele tá dando autorização para o povo grita para o pete dele são na rua você acede o cani em isso da a cadeia enquanto isso chicha aqui e o pete tava sim saiu a foto do primeiro beijo deles em público eles estavam de boas indo para jantar e tal imagina o que que deve ter passado na cabeça do cani quando ele recebeu essa notícia se recebeu né porque aparentemente ele não falou nada relacionado a isso não mas no dia dos namorados do são valentim 14 de fevereiro o dia dos namorados dos gringos ele enviou uma picape preta encheu a carroceria de rosas vermelhas primeiro quem gosta de rosa vermelha é a corte que tá na estética perigótica dela aí ele colocou sim plotou na caminhonete mais vision is crystal clear minha visão é clara como um cristal você sentiu o impacto moreru nessa frase porque ele colocou cristal com cá olha onde a gente tá chegando isso sim é influenciar a mídia eu do meu cativeiro estou influenciando a mídia e pior gente ele encheu a legenda de rosa colocou a frase da picape ainda marcou aqui imagina ela pegando o celular e falando assim de novo aqui aqui de novo é ele mexendo o saco deixa mulher em paz enquanto isso eu não sei se você ficou sabendo mas o cani tava namorando demonizando o namorado da ex mas sentando no próprio rabo ou não né porque a julia fox que é uma atriz que tava namorando com ele confirmou que eles terminaram cansou de ser trouxa né diz que eles tinham um relacionamento aberto eu estava preparando um vídeo sobre esse relacionamento mas como você percebeu nesse vídeo é muito difícil acompanhar cobrir a vida do cani do oeste mas eu vou trazer esse vídeo mesmo assim porque o que eu tava com essa mulher né para aliviar esse estresse todo dele que imagina assim ela se envolvida com um homem fazendo esse escândalo inteiro público e aí do nada tá do nada meteu uma divulgação do dom da o álbum dele pior gente um comediante foi lá no super bowl tava sentado perto do cani e aí repare como que o cani estava vestido de máscara num jogo a cara da norte já dá a entender que assim não tava muito agradável ficar perto do pai esse comediante é o jude apatou que diz que sentou perto do cani e que ele parecia estar com calor e suando muito aí ele ouviu cani e dizer assim para o amigo que tava do lado cara eu não queria ter vindo com a máscara hoje não mas agora que eu tô com ela não possa regar será que eu poderia tirar a máscara no segundo tempo parece um momento lógico para fazer uma troca de look aí o amigo do cani respondeu assim não não você tem que manter o compromisso da máscara e o cani aí eu queria ter cortado pelo menos mais uns buracos nesse negócio aí o amigo eu falei para você vir com a leite de contato esquisita mas você nunca me ouve o amigo não passa pano né ele já entendeu que se o cani não ouve o amigo que dirá a esposa né aí uma página o excess hollywood postou isso o cani tirou print e foi para o feed dele isso é o que acontece quando você não faz a tatuagem da hillary clinton ao sentido do cani aqui ó e aí gente quando você acha que não ia piorar piorou porque agora ele quer expor mensagens que ele trocou com que cadastro só que ele postou uma foto de um homem com braço que deve dar duas coxa minha junta e enforcar no outro o outro que tá sendo enforcado o cani marcou que cadastro que ele quer dizer que essa foto e aí na outra foto do carrossel ele postou um print de uma conversa que ele tava tendo com a quica e aí ela coloca assim você está criando uma atmosfera perigosa e assustadora alguém vai machucar o pit e a culpa vai ser toda sua aí ele colocou na legenda diante do pedido de minha própria esposa por favor ninguém faça nada de físico com o kit eu vou lidar com essa situação sozinho olha a foto com a qual ele colocou esse print dessa conversa olha marcação olha ele falando que ele vai lidar com isso sozinho cani você está cavando sua própria cova e aí ele continua aqui mandou recortou né mas dá para ler assim porque você está expondo nossas conversas aí ele respondeu assim porque eu recebi mensagem da minha pessoa favorita no mundo eu sou o seu fã número 1 porque eu não contaria para todo mundo para de distorcer as coisas e ainda coloca o emoji de apaixonado desumano dissimulado tóxico abusivo eu tô achando a história da kika parecida com a da ju aí quando você pensa que não pode piorar o will.i.am do falecido black eyepiece mandou mensagem primeiro que relevância tem will.i.am do black eyepiece hoje em dia podia ter ficado calado igual o black eyepiece está há muito tempo mas não ele colocou lá nos stories e o cani tirou print e postou no próprio feed dele obrigado eu por suas orações muitas celebridades mandam mensagem mas poucas se posicionam o will.i.am colocou assim estou rezando orando para que os sonhos de cani do oeste possam florescer uma foto do cani com a kika aí depois ele né foi alimentar o próprio ego colocou um print de uma notícia do perez hilton falando assim muito obrigado por falar disso sem colocar nenhuma maldade perez hilton mais uma briga imaginária nisso ele postou uma foto dele da kika no donda de casamento nisso já estavam separados tá caro peixe 6 eu amo minha família eu amo estar em casa com meus filhos eu não sou um homem ruim por não ser democrata como 90 por cento das celebridades pretas que negócio de voto que a gente já passou é sobre isso aqui ele é mais aliado com o trump né o jayzinho tentou tirar ele desse caminho mas parece que voltou eu amo minha esposa meus filhos deus eu sou um artista e eu preciso pintar o futuro dos meus filhos querido peixe 6 eu respeito sua profissão mas eu estou chegando para pegar minha família de volta isso não é um discurso é uma oração em nome de jesus amém que futuro é esse que você já está pintando para de falar que vai fazer as coisas olha o que você está fazendo nesse momento a mente do cani do oeste é tipo a inês brasil tentando rimar lá com lá tá tom batom a inês brasil tem mais senso para rimar não valeu essa analogia aí depois ele posta um print de uma busca no google que tá escrito assim eu e meu pai estamos no telefone e ele me falou sobre você estou enviando amor e apoio público o homem que ele tá falando é o braio flores que é treinador de futebol americano e vamos limpar o feed de novo aí nessa hora que eu recebi essa notificação eu já tava por aqui como eu falei 90 print mais que 90 né aí ele postou uma foto que parecia uma propaganda da kyle baby monte de névoa assim ele no palco pequeno angelical nem sim um homem humilde e postando essa foto ele limpou o feed de novo deixou só essa vamos ler porque aqui já não tem caps e tem ponto final eu aprendi que usar caps faz com que as pessoas sintam que eu estou gritando estou trabalhando na minha comunicação eu imagino ele falando assim eu posso me beneficiar de um time de profissionais criativos organizadores mobilizadores e líderes de comunidades obrigado todo mundo pelo apoio eu sei que divulgar prints de conversas foi ofensivo e abusivo para que olha só o remédio empateu eu quero ser responsabilizado ainda estou aprendendo em tempo real não tenho todas as respostas ser um bom líder é ser um bom ouvinte ele é tudo que eu tava pensando graças a deus vai parar vou poder gravar o meu vídeo povo vai parar de falar que eu tô demorando para postar olha o tanto de coisa que eu tô reunindo aqui o povo vai falar que eu tô demorando para postar o tempo do youtube é diferente tem uma edição tem um preparo tem a gravação enquanto da errada a gente regrava o surto do caneta chegando aqui e foi isso que eu pensei entendeu tipo nós o desfecho que eu precisava vou poder postar meu vídeo em paz reunir o último print ele continua postado ele continua postado e postou uma mensagem que parece que foi o primo dele escreveu aí escreveu sem caps você pensa aí tá bom né aí depois ele voltou postou uma foto da kim olha aí usando a imagem da mulher que quer ficar em paz escreveu assim só vision em caps que é a coisa do álbum dele o donda aí perdão tudo no caps voltou para as pessoas que são cap aí tem um trocadilho porque cap é mentiroso gíria para mentiroso agora foi cheio de praquica usar a foto dela ou ele tá falando de outras pessoas sinceramente eu já estou esgotado de tentar decifrar as coisas que o carne oeste diz porque não tem senso tô me esforçando viu eu não quero que ele com rompa os meus neurônios não e pior o bicha eu arranjei um print aqui de um gráfico no dia 5 de fevereiro de 2022 11 dias atrás esse aqui já é o dia 16 mas eu tô gravando no dia 17 que eu tive que gravar enfim em 12 dias ele já passou dos 3 milhões de seguidores tá vendo que eu tô falando que essa coisa de número internet às vezes segue as pessoas e as atitudes ficam tão distorcidas a nível do cani espero que não mas você entendeu né ele atraiu a mídia nem tá lá divulgando o álbum dele público ele faz e o mais engraçado né ele sentou no rabo dele porque um lado temos a kika depois de quase um ano ela arranjou um namoradinho lidou ali com a separação de um jeito legal ele pouco tempo depois da separação teve um caso cair na shake que viajou com ela para paris ficou naquele chove não molha saiu como as modelos de instagram depois saiu com a julia fox fez aquele estardalhaço falando que era o novo casal do momento se auto-intitulando né o novo casal do momento separou e aí que parece que destruiu a família foi a kika se isso eu tô falando só de relacionamento que ele fez tá não tô nem falando dos barracos não que isso a gente já sabe que já destruiu mesmo a chance dele voltar com a família dele eu tenho para mim que essa pataquada não vai parar até o lançamento do donda 2 que é o álbum dele mas continuar também não vou me surpreender o que eu tô interessado em saber mesmo é se você conseguiu se situar nesse circo nessa guerra civil do canei do oeste gostou dessa cobertura e pior você acha que a julia fox e o canei do oeste real então você acha que a kika vai entrar na justiça com as próprias mãos e pedir um voto de silêncio pro canei ai é o meu sonho viu ó tô te esperando nos comentários quer saber de tudo que você entendeu desse vídeo tudo que você conseguiu acompanhar e também me agradeça deixa lá ai brent muito obrigado é sério nossa deu tanto trabalho e eu te espero no próximo vídeo que a gente não descansa não descansa mesmo não um beijo neném amo você que chegou até aqui muito obrigado pela sua companhia